Bem-vindos ao Café com Arquivo.pt. O tema de hoje é preservação de websites face a você mesmo. Queremos que todos consigam gravar uma página web num formato normalizado. Como sabem, o Arquivo.pt é um serviço público de preservação da web, existe há mais de 10 anos, desde 2008, e tem conteúdos que remontam a 1996, páginas web antigas com conteúdos muito importantes sobre a história recente e que só se encontram por vezes nessa forma de página web. O Arquivo tem uma interface fácil de pesquisar, aí podemos encontrar conteúdos para as mais diversas áreas e temas de estudo, também tem uma API, convido-vos a ir a Arquivo.pt e a descobrir tudo isso. O Arquivo.pt quer incentivar os seus utilizadores a serem eles próprios agentes na preservação da web. Por isso, sugerimos esta ferramenta, que é uma ferramenta disponível na web, desenvolvida mais para o contexto americano, mas muito útil. WebRecorder.io é uma ferramenta disponível em linha, fácil de usar, produz um formato normalizado, grava áudio, vídeos, sites e redes sociais. É possível fazer o download dos fecheiros que nós gravamos, isso é muito importante, e é possível ainda reproduzir o que nós gravamos, ou fecheiros semelhantes. Por outro lado, o WebRecorder tem alguns limites que devem ser tidos em conta. Grava uma página de cada vez, grava as nossas interações com essa página e os links que vamos seguindo, e portanto, não é uma aplicação talhada para guardar um site inteiro ou uma enorme quantidade de páginas. Para isso, existem outras ferramentas mais adequadas que o próprio arquivo usa para fazer a sua recolha da web, tal como faz. O Browser, o BrowserTrix, o Oritrix, o PyWB. Portanto, se alguém na sua organização está a pensar recolher sites inteiros de uma forma sistemática, de uma forma especial, ou grandes quantidades de sites, por favor, contactem o arquivo, nós podemos ajudar-vos nesse processo, e também podem usar de uma forma muito simples o endereço arquivo.pt barra sugerir e submetirem os sites que serão, com certeza, preservados pelo arquivo. Depois desta introdução, quero mostrar-vos como funciona o WebRecorder. Crio uma conta porque quero usá-lo na versão em linha e depar-me com esta interface e com todas as dificuldades de quando temos que aprender uma nova interface. Atenção, no lado esquerdo superior ou no lado direito vão encontrar links que nos levam ao centro do WebRecorder que é a gestão das coleções. No WebRecorder tudo se estrutura em coleções, collections, e dentro das coleções várias sessões de gravação. Cada coleção da origem é um ficheiro de WArc que o posso descarregar. Vou mostrar-vos como exemplo algumas recolhas que fiz no ano passado, algumas delas sistemáticas e que me permitiram melhorar a qualidade de alguns sites, nomeadamente os sítios web dos municípios em determinada data e o das rádios. E partilho convosco esta página que eu gravei em 2017 quando estávamos a preparar uma viagem no tempo para a rádio comercial. Se eu partilhar este link convosco ou se eu colocarem no vosso computador vão poder ver conteúdo partilhado através do WebRecorder que também é muito interessante. Mas vamos ver propriamente a página que foi gravada como veem a 3 de agosto de 2017 às 10 da manhã. Tinha um vídeo eu tive que deixar na altura correr o vídeo e veem que o WebRecorder foi capaz de o capturar e agora também de o reproduzir. Apresento-vos o primeiro exemplo que é a gravação de uma página institucional da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa de uma forma muito simples. Encontramos a página é esta que queremos gravar queremos registar um período importante e singular este que estamos a viver é muito simples. Primeiro crio a coleção. Atribuo um número simples para a minha gestão dos nomes e dentro da coleção vou criar uma sessão de gravação a primeira. Aí coloco o link que o quero gravar carrego Enter e rapidamente como veem no lado esquerdo Capturing já está a gravar a página descarrega dentro do WebRecorder e todas as interações que o estabeleço com a página vão ser também gravadas. O exemplo está dado carrego no Stop para parar e basta-nos isto para vermos que temos uma página gravada e dentro do WebRecorder eu posso verificar se o que gravei ficou bem gravado. O WebRecorder dá-me essa reprodução imediata da página. Um link que eu não tenha clicado naturalmente não vai ser gravado porque como dissemos inicialmente aquilo em que eu não clicar não fica gravado. perdidos na interface não é verdade? Então não nos esqueçamos lado esquerdo em cima clicamos e voltamos à interface principal cá está a nossa coleção com o nome que eu dei. Agora entro e vou fazer algo muito importante que é o download para o meu computador do ficheiro que eu gravei. Ou seja vou adquirir o WArc para fazer dele o que eu quiser ou colocá-lo no arquivo ou integrá-lo no repositório da minha instituição. Como vêem funciona como um download de um qualquer outro ficheiro e o formato é WArc. Proponho um segundo exemplo de gravação de uma página institucional. Neste caso a página de um município Vila Nova de Famalicão numa região que foi fortemente afetada pelo Covid-19. Há notícias que faz todo sentido gravar para não se perderem neste caso uma página de apoio às empresas por isso vamos adiante primeiro passo criar a coleção atribuir no nome fácil e dentro da coleção abrir uma sessão de gravação coloco o link da página que eu quero gravar e aguardo que os conteúdos entrem no Web Recorder no fundo é um browser que está a capturar os conteúdos assim como todas as interações que eu estabeleço na página vou dar mais um clique e desta forma começo a gravar a página relacionada com esse apoio específico do município às empresas o conteúdo está capturado e portanto para este exemplo termino a sessão de gravação resultado obtive duas páginas a página inicial e a outra em que eu cliquei sem ver como é que ficou vou partir já para o download desta coleção que vai resultar num fecheiro WArc que eu quero adquirir e por isso vou colocá-lo no meu ambiente no meu computador funciona e repito da mesma forma que o download de um fecheiro normal proponho um terceiro exemplo acerca da captura de páginas sociais neste caso a página do Facebook de uma faculdade a FCH da Universidade Nova de Lisboa recomendo que o façamos para páginas institucionais de modo anónimo para não termos de capturar informação que não seja institucional sabendo o link da página do Facebook da faculdade vamos ao Web Recorder e cumprimos aqueles passos criamos uma coleção propositada para essa captura e dentro da coleção criamos uma sessão iniciamos a captura da página do Facebook que como sabemos é uma página que rola verticalmente e neste sentido chamamos a atenção o Web Recorder tem uma funcionalidade interessante do lado direito que é um piloto automático ao carregarmos ativamos essa funcionalidade que faz o deslize automático da página e quando encontra um vídeo clica no vídeo para fazer o vídeo de correr e portanto acaba por capturar também os vídeos publicados na página a minha opinião e apenas uma opinião é que seria interessante a um nível institucional periodicamente fazer correr o Web Recorder para que os conteúdos produzidos e são muitos a nível institucional e com qualidade na página do Facebook ficassem de algum modo em um formato normalizado do lado da instituição que pudessem fazer o download dessas capturas para guardá-lo como memória institucional esta figura representa as três fases de um processo de preservação que começa pela introdução de informação no sistema através da recolha pelo seu armazenamento terminando com a sua reprodução em diversos contextos e para diversos destinatários o mesmo acontece nos arquivos do Web mas com terminologia específica assim o software que recolhe é genericamente conhecido como um crawler WArc o formato em que a informação é guardada e Wayback o software capaz de reproduzir as páginas recolhidas Wayback máquina do tempo PyWB conforme as implementações nos exemplos apresentados nesta sessão nós mostramos que é possível em pequena escala cumprir aspectos importantes do processo de preservação e fizemos-o utilizando o Web Recorder mas o mais importante foi termos fixado na aquisição na produção dos conteúdos num formato normalizado WArc centrámos-nos num formato não na aplicação porque o formato é independente de aplicação o formato é compatível com diversos sistemas e é integrável a qualquer altura num arquivo da Web convido-vos a repetirem este processo em casa nas vossas máquinas e a consolidarem estas práticas procurando adaptá-las às vossas instituições de modo a criarem rotinas que possam depois ajudar e a sensibilizar para uma efetiva preservação se desejarem podem enviar para o arquivo os WArcs que recolher é uma forma de consolidar práticas e gerar novas dinâmicas de colaboração contem sempre connosco para esclarecimento de dúvidas e ajudem alguns processos e lembrem-se concorram ao prémio arquivo.pt que é um prémio anual este ano as candidaturas estão abertas até o dia 4 de maio obrigado pela vossa atenção e até ao próximo café com arquivo.pt